O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Música Olá, meu Deus Fala com a gente e eu estou de volta para esse nome aqui sobre vou falar sobre o Clash Reader e sinal às pessoas que nem nos e joga com o livro na prova de um nave de jogo essas duas lendárias que eu vou mostrar aqui no Clash Reader quando o grave faz Bum Bacalhar para saber se a CIDADE é muito bom ou não falar bom Bum 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 Galera Tá da hora o baguito pesadão Dica cabum Dica cabum Dica cabum Bum e ia lá bat SPD Bum 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 Musique 再 Eu sou I aqui Lá Tá chamando de gelo Eu tô com um cara de chorando aqui Eu tô escondendo uma coisa muito rara Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar Eu vou tocar, eu vou tocar, eu vou tocar E a barilha do seu guia Ih, ela joga na mão Mas a barilha do seu guia Vamos fazer o combo aqui A barilha do seu guia Eu vou te fazer o culo Tá da hora, o bagulho tá pesadão. Tirada. Dica, cabum. Mãe, deixa. Vai, cabum. Dica, cabum. Vai, cabum. Puxa. O maçá que sabe. O maçá que sabe. Que banda é essa? Quase a... Qualquer essa tisquenica. O motor 2. Dois inimigos, certo? Tá muito legal, hein? A torre 2. Era da vez que eu... Vai, cabum. Ombão que dá. Ombão que dá. Ombão que dá. Ombão que dá. Vai, cabum. Vai, vai, vai. Vai levar a raça. Vai levar a raça. Vai, soltar o cubo. Isso. Vai. Vai, flecha. É isso aí, galera. Que erro. Levando a galera. Galera, com razão, estamos com o deck bom. Se quiser ir no canal, tire um print. Eu vou terminar por um agora. E aí, que eu vou mostrar. Esqueci dentro. Não é melhor. Esse foi o período, galera. A mensagem de mais vídeo. É... Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Tem vídeo novo no nosso canal. Ele é a descrição aí dos meus amigos. Quando o grave faz. Se inscreve. Se inscreve no nosso canal. E deixa o like aí. Que a gente quer que a gente não like. E nos canta. Então, isso falou, galerinha. E a bunda que bate, bate, bate. E aí, que a gente quer que a gente não like.